Ação flagrada pelo equipamento acoplado na farda do policial da Rotam do 3º BPM em Pato Branco. A ocorrência foi no bairro Alto da Glória. Um homem ao perceber a polícia empreendeu fuga, mas foi capturado logo em seguida. Foram apreendidas crack e cocaína. A equipe Rotam patrulhando no bairro Alto da Glória, ao passar em frente a um local que já tinha informações sobre o tráfico de entorpecentes, o indivíduo, no momento da abordagem, empreendeu fuga, pulando por diversas casas. Foi feito um acompanhamento a pé, conseguindo, logrando êxito na abordagem desse indivíduo. E ao verificar o motivo de não acatar a voz de abordagem e a fuga, o indivíduo estava ali naquele momento fracionando entorpecente crack. Tinha ali com ele aproximadamente 1 kg do entorpecente. Diante do flagrante ali foi verificado o quintal local com a ajuda dos cães, Maxi Zen, onde os cães localizaram em dois pontos ali cocaína, totalizando em torno de 700 gramas do entorpecente. E aí foi apreendido também outros materiais, dinheiro e outros materiais ali que indicavam ali o tráfico de entorpecentes. Tenente Drummond sumiu há poucos meses o comando da Rotam. Nos conta como recebe esta nova missão. É uma responsabilidade, né, tendo em vista ali a questão do trabalho que é desempenhado aqui, mas eu fico tranquilo pelo efetivo que eu tenho aqui, né. São militares dedicados, são militares que não têm preguiça, vamos dizer assim, né. Horário de folga, pós-horário, inclusive ontem, ficaram até depois do horário, né. Então isso aí acaba dando uma facilidade para a gente, né. Mas realmente é um desafio e nós vamos nos empenhar nesse novo desafio aí. O que a população pode esperar do comando do Tenente Drummond? Nós vamos estar trabalhando, sim, firme em relação ao tráfico, o que for, o que tiver na sociedade aí, que é a atribuição das especializadas, né. Com todas as ferramentas que nós temos, nós vamos estar trabalhando em prol da sociedade para garantir mais segurança aí para a sociedade, não só de Pato Branco, mas toda a região ali, que são os municípios ali do terceiro batalhão.